Caralhinha, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Agora eu voltei, eu tô nem aí, e se você não deixar o like, não se inscrever no canal, eu vou chugar o chakra dele, né, né, Saruto, né? Não, não faz isso, corre, eles vão deixar o like, eles vão deixar o like, eu sei, eu sei que eles vão! Então deixa o like mesmo, se não sugo! Ai, caralhinha, ele tá começando, vai, deixa o like, deixa o like, deixa o like! Nossa, quanto tempo será que eu fiquei meio que distante desse mundo? Pra mim pareceu poucas horas, ai, ai, mas tá né, eu acho que eu voltei ao normal, será que esse daqui realmente é Konoha? Opa, o chão tá diferente, o que aconteceu aqui? Ai meu Deus do céu, será que estão reformando? Será que eu tô mesmo no mundo real? Será que isso é mesmo Konoha? Pera aí, deixa eu fazer um teste... Ai, 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 doeu, doeu, quer dizer que eu não tô sonhando... Olha, doeu de novo... Calma, deixa eu ver o meu Sharingan... Consigo já... Meu avô... Será que é mesmo meu avô? O que que é isso? Será que é mesmo meu avô? Será... Pra trás! Pra trás! Pra trás! Saruto! Pra trás! Você não é meu avô! Saruto! Como assim não sou seu avô? Eu tô no mundo real? Saruto, é você mesmo! Pera, você é meu avô mesmo? Sim! Como é meu nome? Saruto! A verdade, né? Pera, é... Como é o nome da minha namorada? Tsuna? Onara? Vovô? É! Esse daqui é o mundo real mesmo? Mas Saruto, quando você... Quando você levantou? Bom, agora há pouco, por quê? Agora há pouco? É, por quê? Já se passou 9 meses agora há pouco! O quê? 9 meses! Pera, você quer falar que eu fiquei 9 meses? Sim! Tanto que eles estão... Olha só! Não percebeu que eles estão reasfaltando agora a vila? Que vai modernizar ela? Vai modernizar a vila! Uhum! Não, você quer falar que tudo que eu passei foi 9 meses! Sim! Não, 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 não... Eu não acredito nisso! Tem coisas novas que eu acho que eu não quero te contar ainda! Investigações que eu fiz! Tá, eu fiquei 9 meses e nem você, nem meu pai, nem meus avós, ninguém... Ficou preocupado? A gente ficou! A gente ficou cuidando de você! A gente pensou que nunca você ia voltar! Porque todo dia a gente ia lá te visitar e você tava lá deitado, não acordava mais! Meu Deus! Quando eu te encontrei lá na frente caído lá! Então aqueles sonhos que eu tive durou 9 meses quando eu tava meio que em coma! É! Vovô, vovô, você não sabe que eu tive que passar pra voltar à vida! Como assim? Bom, quando eu tava meio que entre a vida e a morte, eu tava num lugar muito esquisito, vovô! Parecia meio que o vazio, sabe? Nada, tipo, não tinha luz, não tinha nada! Parecia escuridão, sabe? Hum... O pós-morte? É! E lá... Sabe quando as pessoas falam que quando você tá morrendo, você, tipo, vê a sua vida no seu... Tipo... Nos seus olhos, assim, tipo... Passa um... Sim, já... Quase aconteceu já isso comigo, já! Então... E lá ela falou que, tipo... Lá ela... Não sei se eu posso chamar ela de ela! Mas uma pessoa bem parecida comigo, meio que era uma entidade, sabe? Do vazio! Tá dizendo o Shinigami? É! Mais ou menos isso! Ele se parecia comigo, porque ele falou que... Se eu visse a verdadeira forma dele, eu ia ficar muito assustado! Eu acho que eu já sei que forma... É a forma dele de verdade! Ai, meu Deus do céu! Aí, ele me mostrou meio que o meu futuro, sabe? Tipo assim, ele me mostrou... Se eu ficasse vivo, eu ia me casar... Eu vi o meu filho, vovô! O quê? Eu vi o meu filho! Você tem noção disso? Sério isso? Sim! Eu vi o meu filho! Eu vi... Eu tava casando com a Tsuna... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, será que eu não posso voltar, não? Como assim voltar? Você tá lá no presente! Não pode ir pro futuro de uma vez! Você tem que aproveitar a sua vida! É! Eu vou fazer de tudo pra não casar com a Tsuna! Eu vou fazer de tudo mesmo! O quê? Eu vou fazer de tudo pra não casar com a Tsuna! Você imagina que louco eu casar com ela! Né? Meu Deus do céu! E também ele me mostrou uma versão, vovô! Que se eu não voltasse, se eu não lutasse pela minha vida... O que iria acontecer? O quê que ia acontecer? Bom... Eu fui no cemitério... E tava lá o seu nome... O nome da minha mãe... E o nome do meu pai lá! Como assim? E meio que o Shinnika me falava pra mim que... Tipo assim... Quando eu morri... Ninguém conseguiu derrotar o... O Ikoga, sabe? Todos vocês morreram lutando, sabe? E... Foi isso basicamente o que eu vivi esses 9 meses então! É por causa de uma ameaça! Existe um garoto novo aí que o Boruto... Falou pra mim esse tempinho! Um garoto novo? É... Disseram que... Que ele tem uma força incrível! Quem é esse garoto? É... Ó... Eu não sei direito... Eu não vou falar tudo, mas... Disseram que tem a ver com o Kawaki! Kawaki? É! Ah... Mas ele não tava... Meu pai já não acabou com ele? É... Mas lembra-se que sua mãe tava grávida? Nossa... É verdade... Então... Meu Deus do céu! E cadê minha mãe? Ela já voltou? Ah... Que droga! Tá... Tudo bem... E o que mais mudou o Clote de Fora? Mudou é que... Simplesmente não teve mais muito ataque de Zetsu não! 9 meses? É... Alguns ali... Alguns lá... Mas não aqueles ataques em massa, entendeu? Entendi... Eu queria saber o que aconteceu comigo... Porque eu só lembro daquele... Jinchuriko do Zero Caldas... E eu meio que caí de uma altura muito alta! Você despencou... Você tava no chão... Uma cratera... Gigante... Sério? Sim... Eu tive que te socorrer... Eu te levei pra cá... Aqui... Eu tentei te... Te reviver com... Com... O raio... Se levei pro hospital... Tudo... Meu Deus do céu... Quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo vovô... É... Quanta coisa... Mas agora eu sei que... Eu tenho que estar vivo pra proteger todo mundo mesmo vovô... A gente tem que proteger todo mundo... Você pode... Comissão... Não... A sua também... Você vai me ajudar... É lógico... Tá... Você acha mesmo que eu vou deixar você sozinho? Eu vou dar uma... Sei lá... Andada por aí pra... Você gostou daqui? Ah... Gostei... Né... Ficou mais legal... Então eles tão modernizando mais ainda... Vila? Mais pra frente talvez... Você vai ver alguns painéis... Com a... Com a cara do teu pai... Por aí... Sério isso? É... Tá... Eu vou dar uma andada pra aí... Pra ver como tá as coisas... Eu... É... Você acredita que eles queriam... Superstituir aquelas... Estátuas do Hokage... Por... Por... Versões... Holográficas delas? Mentira... Aham... Eu não deixei... Aquele cientista lá... Que mesmo que queria vender... Aquela arma... Lembra? Pro Boruto... Há muito tempo atrás... Que você leu? Sei... Que meu pai atrapassou... Aham... O mesmo cientista queria fazer isso... Com a cara do Hokage... Meu Deus do céu... Estão inventando já armas estranhas... Ah... Eu não quero saber dessas coisas aí não... Tá... Ok Saruto... Você vai fazer o que? Eu vou dar uma andada... Pensear um pouco... Sei lá... Tá muito esquisito tudo isso pra mim... Se quiser eu vou junto com você... Não... Tá tudo bem... Ok... Mas... Por favor... Não... Sai muito longe da vida... Entendeu? Tá bom... Meu Deus do céu... Quanta coisa mudou... Então quer dizer que eu fiquei nove meses meio que... Dormindo... Ai meu Deus... Quanta coisa eu perdi... Mas pelo menos eu consegui meio que voltar né... Então... Aquilo ali que apareceu rapidinho pra mim... Foi... Muito tempo aqui na terra... Ai meu Deus do céu... Quanta coisa... Tem um... Um garoto novo... Meu avô falhou... Ah... Quanta coisa... Ai ai... Tá sendo muita coisa pra gente processar ao mesmo tempo... Viu... Mas eu... Tá legal... Pelo menos eu tô de volta aqui... Mas... Esse chakra... Não pode ser que eu já vou voltar enfrentando alguém... Não... 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 Calma... Não... Não... É coisa da minha cabeça... Eu acho que eu tô ficando louco mesmo... Por ter ficado nove meses assim... Fora de mim... Não é possível... Eu tenho que... A minha chakra todo... Hum... O que? Hum... 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 Aí... Pronto... Cadê você aí Koga? Já senti você... Agora eu já posso enfrentar aquele... Aquele... Aquele Saruto... Cadê você aí Koga? Oi... Cadê? Achei... Você tá vivo ainda... Estou... E estou mais forte do que nunca... Aaaaaaaaaaah... Aaaaah... 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 Aaaaaah... Aaaaah... Energia da natureza! Aaaaah... перек última... Você até gostou dessas manias de querer destruir o mundo...? Sim... Eu tô... Eu tô... Eu tô nem aí...! E cadê o Hagokie? Hum... Vamos dizer que ele faz bem longe... Triste... O que aconteceu? Triste E você deixou ele muito triste E eu não deixei ele triste Ele que quis me usar Mas eu te avisei Não te avisei, Saruto Que ele não era nada diferente de mim Que ele não era nada diferente de mim Avisou Que que é isso Que poder é esse E você gostou Como assim, porque você tá tão forte assim Não deixe de gostar em você Não deixe de gostar em você Por que você não fez Mas eu tenho uma coisa pra te mostrar Agora, Ikoga Bom, eu fiquei muito tempo Longe de você Você conhece esse olho aqui? Impossível Como você tem esse Você vai ficar parado agora Parado Como você tem esse olho? Como você tem esse olho? Parado E agora você vai embora, Ikoga Eu não quero enfrentar você Eu não quero ter você como inimigo Eu vou atirar em você E você vai embora Tá entendendo? Ai, que eu vou sentar Vai embora, Ikoga Você não sabe nada sobre esse olho Tchau Como assim Eu não sei nada sobre esse olho Mas pelo menos eu consegui Meio que enfrentar o Ikoga com esse olho Mas por que ele falou que eu não sei nada sobre esse olho? Será que esse olho tem algum mistério? Alguma coisa? Eu preciso pesquisar mais Ai meu Deus E aí Eu vou ver o que eu sei lá Eu vou ver o que eu sei lá